Tem gente que acha que não deveria dar o Cabo do Mundo, ótimo, tem gente que acha que tem. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. O Corredor está lotado com pacientes em macas que na maioria das vezes pertencem aos bombeiros e ao SAMU por falta de leitos. Até cadeiras são usadas no atendimento. Crianças, jovens e adultos dividem o mesmo espaço. As refeições são feitas ali mesmo, no corredor. Na sala de emergência, onde ficam internados os pacientes em estado mais grave, a situação é ainda pior. Não há espaço nem para andar. Você só vê a gente chegando sofrendo toda hora sem atendimento, não tem condição. A mãe de Nisse tem 94 anos e está internada há cinco dias. Eu já não aguento mais, eu não durmo de noite, não sei como, ela não come sozinha. Este jovem sofreu um acidente e veio de coração de Jesus. Ele ficou dentro da ambulância, perdendo sangue por mais de uma hora até ser atendido.